e daí pessoal fazer esse vídeo aqui pra mostrar a rabeta nova que eu botei nessa moto é uma fã 125 ano 2016 a rabeta dela já tava tava meio ruim aí eu coloquei essa nova aqui coloquei em janeiro agora nós temos em abril durou dois meses e pouco três meses começou a quebrar agora aqui já saiu o pedaço do outro lado aqui do outro lado também já caiu o pedaço a traseira aqui ó não vai dar pra ver direito que eu tô com uma corda mas tá toda quebrada aqui embaixo olha o jeito que tá balançando toda fluxa olha a situação porque botei as peças novas mas a peça que eu coloquei comprei pela internet não veio não veio as presilha que vão as presilha para fixar parafuso aqui embaixo vai várias presilha tá amarrado com enforca gato fui na ronda em capão da canoa fazer orçamento a comprar a comprar todas as peças dela porque essa moto é recuperada de furto fui na ronda fazer um orçamento eles me pediram pelo orçamento 65 reais a peça que eu tinha mais interesse em comprar era a tampa do tanque estava estragado que ladrão estragaram eu comprei no mercado livre por 85 aí eu preferi pagar 85 na tampa e mais um pouquinho de frete do que pagar 65 reais só pelo preço das peças provavelmente a ronda tenha as presilhas parafuso tudo mas não adianta as presilhas vão gostar 20 reais mas pra dizer que custa 20 reais eles cobram 65 de orçamento então não tá dando mais de comprar peça com a ronda e a gente fica nessa situação aqui ó compra as coisas não vem os parafusos e olha tudo fluxo mas devagarinho vamos erguendo a motinha